Cacete, os cigatrizes estão chegando perto. Eu subi. Tomara que seja gente nossa me tendo bala neles. Ei, sabe por que estão chamando todo mundo pra Bave? Dizem que o Isaac quer que a gente tome o centro de volta. Dizem que a gente vai atrás dele. Depois do que aconteceu a última vez... Nem vai. Tem pressão nenhuma ou tá faltando gente nova? A Weegee não faz sentido a coragem dela. Não, tipo, tá demorando demais. Devia ter no mínimo umas duas unidades trabalhando pra transportar tudo. Ah, sei que a Índia tava vindo. Talvez tenha rolado porrada no parque. O último grupo bateu de frente com cicatriz. Logo eles chegam, certeza. A cada minuto aqui a gente corre mais tempo. Quero dar no pé antes de escurecer. Ah, eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Ela tava no lobby. Quer que eu vá procurar? Não. Pode deixar. Vai pegar aquela fome. Vai lá o fome. Tá bom. Não, não. Ouvi alguma coisa. Vem comigo. De olho aqui. Não, não. Não, não. É você, Nora. Quando foi que a Abby passou aqui? Eu não sou trouxa. Fala logo pra onde ela foi. Quando Isaac vier perguntar... Tô ficando cansada disso. Nora. Nora! Eu é que não vou me ferrar por ela. Não grita. Larga essa porra. Lembra de mim? É. Você lembra de mim. O que você quer? A Abby esteve aqui. Pra onde ela foi? Eu não sei. Se você atirar... Todos os soldados vão vir correndo pra cá. Você morre mesmo assim. Se falar onde ela foi, eu posso até pensar em te deixar ir. A gente podia ter matado. A gente podia ter matado. Deviam ter matado mesmo. Ou melhor, deviam ter passado longe de Jackson. Cadê a Abby? Você ainda ouve os gritos dele? Que... Eu ouço toda noite. É. É. O filho da puta teve o que mereceu. Sua escrota! Não! Quem cruza? Alguém me ajuda? Nora! Dessa você! Não escapa! Atirem nela! Para! É muita puta! Porra! Teste! 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 Não! Pai! Ei! Larga as armas! Não, não, pera! Não, não, por favor! De trás! Larga a arma! Você pode sair viva dessa, tá? Cala sua boca! Larga a arma! Mãos pra cima! Pra trás! Não tem pra onde fugir. Espera. Espera! Vai lá embaixo! Vou morrer lá! Foi a mata! Por que a merda da energia tá ligada? Não importa. Acha a intrusa. Olha! Tem uma intruda! Olha! Tem uma intruda! Enfim! Tchau! 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 E aí Oi, Nora Droga, droga Cadê a Abby? Você tá inalando os poros É você Você é vagalume? Não existem mais vagalumes Cadê a Abby? Eu vou morrer de todo jeito Por que eu te falaria? Porque eu posso te matar rápido Ou te fazer sofrer Pra valer Pensa em tudo que ele fez Quanta gente morreu por causa dele? Última chance Eu não vou entregar a minha amiga Pra valer Soil Eli Você tá bem? Meu Deus! Esse sangue é seu? Ela tá escondida. Aqui nesse aquário. Tá bom. Vem, vamos limpar essa sujeira. Segue o braço. Segue o braço. Oh, meu Deus. Ah... 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 Fiz ela falar. Ei, tá tudo bem. Não quero te perder. Que bom. Que bom. Muita coisa ficou pra trás. Qual é? Tem que ter alguma coisa. O que é isso? Só eu? O que é isso? 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 Ali! Ali! Vem cá! Você ficou maluca? Que ideia foi essa de fugir no meio da noite? Fala comigo! Você não pode me deixar só um bilhete, pô! Me fala o que aconteceu aqui. Se você mentir pra mim de novo, eu vou embora. Você nunca mais vai me ver. Mas me fala a verdade. Eu volto pra Jackson. Pode ser o que for. Me fala. Joel. Fazer uma vacina... Teria te matado. Eu não deixei. Eu não deixei. Eu não deixei. Meu Deus! Eu não deixei. Se não pensem, encoste em mim! Eu vou voltar. E a gente acabou. Amém. Amém. Amém.